vai ter várias missões aí a vai liberando aos poucos diz que tem uma segunda página a galera o massa pra gerir em cara a pelo menos agora o pagininho pagininho tá massa demais é o pagininho e depois eu vou com uma ala eu vou logo lá pro eu vou logo lá para a balsa eu não suporto mais brasil o pior que vai ser o dia todo fazendo live mano gravando esses negócios aqui é muita missão cara mas alguém na live aí já testou a parada lá da das cargas por exemplo você pegou duas cargas de medicamento e foi pedir para o dpc pegar ele pegou também as cargas de medicamento eu mandei ele pegar vou ter que esperar para ver o resultado pois eu acho que é scan na real não compensa não você pagar 25 mil velho é scan demais e e e já meleja O que é a da ilha do Santos. Ai, caraca. E olha que eu dormi para ficar todo tinido. Ah, que legal, Pajero. Porra, muito louco. O que está fazendo o Pajero? Esse jato novo não tem canhão, é metralhadores mais fracos. Isso. Nossa, mas ele é muito bom de controle. Sim, é bizarro. Como assim? Se bem que tem o Crocs do BloodBell. O Mampus vai lançar roupas de baiana. Morre, seu demônio. Ah, está aqui. Será que dá para pousar na balsa? Só as estampas da roupa chatinha. Ai caramba, lá vai eu de novo. Lá vai eu. Roda nova, só as estampas. Tem roda nova, não me lembro dessa roda aqui. Deve ser na minha cabeça. Acionar o piloto automático. Ah, agora sim, mano. Pô. Não era é, filho. Era é. Não consegue, né? Deixa eu ver aqui nas torretas. Os sapatinhos novos são da hora. Cadê os bichos, mano? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Olha o bicho vindo. Não estou enxergando nada. Vou pegar o preto e o branco. Cadê você? Cadê você, rapaz? Onde é que você está? Vou pegar um amarelinho também. Seu bicho coisado, bicho coisado. Esse azul escuro é muito bonito. Toma! Bom dia, Diógenes. Ah, legal. A missão é mais fácil. Eu que sou burro. Ah, legal. A missão é mais fácil. Eu que sou burro. Mas... Gostei dessas... Das ruizas, mano. Não dá. Os que já tem... Só lançaram... Eita, prelo! Sobe daqui, seu demônio! Vamos ver se tem acessório ou não. Não, precisava de ir na balsa, cara. Me trolaram. Tem, tem. Oh, legal. É necessário. Não, não. Chuchou. Quais. Eu vou digitar assim. Eu vou me perder este dia. Eu vou. Eu vou. Não vou. Eu estou. É necessário. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ah mano, vamos embora, vamos embora, colocaram um óculos de graça Esses NPCs não tô com nada aí Bom Dima, o que vem de bom nessa DLC? Só o jato, o resto totalmente dispensável Por mais alguém tenha ideia de alguma coisa boa que vem nessa DLC Vamos ver o que é que vai ter, né? Ah, dá pra comprar a venda Deixa a venda mais útil Oh Pampos, tem uma boa sessão aí Tô na sessão aí, não tem problema Passaram um papel Caraca, esses bichos não dão trégua, mano Caralho A Pajero dá pra equipar com o míssel, cara, lá na tecnologia da Emani Que show, velho É mesmo? É Tá aí, daqui do evento de carro deu uma mensagem pra mim Ah, esqueci de botar a placa, né? Cara, ela se mexe rápido, né? Ela é muito ágil Talvez de velocidade final não seja tão rápida, mas ela não tá bem ágil Pô, mas essa câmera infravermelha é trollagem demais Rui, né? Não dá pra ver nada isso aí Eu tô olhando pela live aqui, não tô enxergando nada Morre, demônio Eu tô tentando achar que o item vai estar, fui ver Pô, eles lançam Ah, dá pra mudar, velho Ah, é o pé Eles lançam as correntes que não são compatíveis com a roupa que eles lançaram Os trajes, né? Pizarro Trollagem, garai Como assim, não dá pra mudar a placa da Pajero? Ué? Ah, puta que... Como assim, velho? Caraca, mano Nossa, ó que está Eu gostei dos óculos que eles lançaram também Ah, cadê essa caixa que eu não encontro? Os óculos quadradinhos Esse jogo tem preconceito, meu pôs O cavalo não, pode lá, ó Não tá boa não essa altitude aqui Já saiu a DLC? Já, mano Já estou jogando a DLC Rapaz, a Pajero é uma delícia Gostosinho de andar Tem missão nova? Tem muitas missões, mano O que não vai lhe faltar é missão Você vai chorar de ter tanta missão Eu creio que aqui dá pra me encontrar essa bloodaga Vamos lançar um... parece que lançou uma... Umas Jacks de Baseball também Lançou bem legal O Smacks botou ali pra testar, bonito É, vai ser legal, vai ser legal mesmo Muito bonito O rapaz da live que tá perguntando ali que carros que a gente não para de falar É o Monstro City Tá na Southend San Andreas É um... uma Pajero A Jaquita branca tá Ô, Mauzeiro Mauzeiro Eles não deixam trocar placa da Pajero Ué, eu consegui trocar da minha Aonde? Tá na Los Santos Tô na Los Santos aqui, eu não tô conseguindo Ué Não tá aparecendo placa pra mim Pra fazer o tag do... do comando Pau Dá Eu vou botar o logo, né? Não, aparece placa pra mim, cara Ai, meu Deus O que tá acontecendo aqui? Será que eu quebro a mapa que eu botei? Não, não tá anda bem Caraca, mano, como é que eu vou me embora com esse negócio aqui? Caraca, mano, como é que eu vou me embora com esse negócio aqui? Caraca, mano, como é que eu vou me embora com esse negócio aqui? Caraca, mano, como é que eu vou me embora com esse negócio aqui? Caraca, eu vou me embora Caraca, eu vou me embora com esse negócio aqui Tá doido Helicóptero não dá trégua não, mano Dá trégua aí, satanás O jato novo chegou Minha, hein Cara, no final, mano Será que vai dar ruim? Ui Ai, caramba Ai, mais um pouco Maldito helicóptero Helicóptero, helicóptero Vou até fazer uns trajes aqui com esse... Eu vou te destruir Com essa jaqueta não Você vai me pagar caro, helicóptero Eu meto o coração na ponta da faca Eu sou cruel, eu sou mau Eu sou vagabundo Entregue a carga do depósito Vamos ver quanto que eu vou ganhar nesse... Tanto trabalho aqui nessa missão Quebra o meu dedo Quebra o meu dedo Não vou se quebrar Não vai se quebrar porque eu não sou filho do capeta Eu vou se quebrar Ah, é... Você precisa do professor Não precisa de... Não vai se quebrar, seu velhão fraiúdo Preciso de um papapá... Preciso de um professor... Você não é demônio de nada Você precisa do professor Que obra-prima esse bagulho, velho Tá louco, tá bom Até agora você não me provou que era filho do capeta Até agora você mostrou muito entrevido Muito cobrado Mas não tem jeito, cara Pra mim, o quadro preferido, né O meu quadro preferido, no caso Era o Merda Acontece, velho Tá, maluco Porra, o Merda Acontece era sacanagem, velho Mori no mar Tô gostando do teu trabalho Tô gostando do teu trabalho Tô, tô, tô gostando Será que tem máscara? Boa! Máscara pra fazer traje novo, não tem? E chapéu? Chapéu não Chapéu também ajuda a fazer traje Esses trajes lindos que eu faço Chapéu, sapatos Opa, esse tá velho Velha cara de comida Não tem cabelho Ah Ele sempre bota de tatuagem Sempre tem tatuagem Só tem maquiagens novas Mas eu acho que Tô entrando em menos de maquiagem Tem óculos novo Pô, esse óculos é daoro É, o óculos quadradinho, né? Esse é maneiro É muito daora E combina com o cabelo E combina com o cabelo, cara Porra, daora isso tudo mesmo, né? Sim, eu peguei Eu peguei uns três Muito bom Qual o valor dessa missão será? 39.500 Ainda mais 24.000 Puta merda, errei Também tô vacilando Será que muda o pagamento? Acho que não Tchau 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 Tchau